E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com Death's Door, jogo de aventura aí, pra PC e consoles, é do mesmo criador de Titan Souls, tem mais ou menos a mesma pegada, só que é, isso é um corvo, é bem bonito os gráficos, vamos lá, vamos brincar um pouquinho. Próxima parada, sede comitê dos ceifadores, ponto final, cheio da motorista do ônibus. Beleza, a gente chega de blusão, gente, esse corvinho aí, ó, nós somos um ceifador, tipo, igual do Bleach, ceifador, igual a morte. E a gente chegou aí na nossa base, é bem, bem bonitinho até, dá pra falar com os outros corvos aqui, morador de rua, não tenho almas, nem coisinhas brilhantes, nem preocupações. Ele atira com arco e golpeia com espada, só largo aqui com guarda, tem tudo em ordem, pode passar, meu chapa. Beleza, ele tá armado. Câmara das portas, sede comitê dos ceifadores, tá. Ali não tem saída. A gente é um corvo bem bonitinho, vou falar com os outros corvos. Ora, 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 olha, só que apareceu pra trabalhar, nada de ajuda pra vocês. Porque, como dizem, quem cedo madruga, enfim, o quê? Bem, é o seu dia de sorte, eu tenho uma alma pra você ceifar. E não é qualquer alma, é alma gigante. Imagine a comissão de uma dessas. Espero que não tenha esquecido o seu treinamento. Muito atenção, porque almas gigantes não costumam ir em paz. Sua porta vai surgir agora. Tá, então a gente vai ceifar uma alma gigante. Vamos brigar com ela. Uma gorda condição. Como é uma alma desse tamanho, talvez você consiga até tirar uma folga. Mas lembre-se... A porta vai continuar aberta até você retornar com a sua alma designada. Enquanto sua porta estiver aberta, você será mortal e envelhecerá. Então seja breve. Isso, é isso aí. Ceifar almas para controlar as portas. Só podemos ceifar mais almas e o ciclo se repete eternamente. Como uma engrenagem, uma máquina, não é? Enfim, vai indo nessa. Tome cuidado. Se você morrer, a papelada vai ser enorme e eu não tenho tempo pra isso. Beleza. Tem mais gente no escritório pra falar, mas o tempo é curto. E dos gigantes, as pessoas... Os amigos não assistem até o fim. Por quê? Não sei. Eles não assistem. Vamos tentar encurtar pra mostrar o jogo. É uma área chamada Arvoredo dos Espíritos. Uma área de... Uma área de... De tutorial. Ela ensina a você. Aperta dispositivos, abre portões. Você também tem o arco, né? Aqui, ó. Tiramos ali. A tela balanga bastante quando você... Dá dano. Aqui é um corta-gaminho. Isso é muito importante. E aqui já tem uma alma gigante. Olha aqui, bicho. Espírito demoníaco da floresta. Agora tomamos um leve dano. Tomamos um leve dano de novo. Dois, três. Beleza. Será que a gente vai tomar? Pode ser. O Espírito da floresta não parece bem, viu? E aí, ó. Bom. Derrotamos ele no finalzinho. Pra um tutorial. Não foi muito fácil. Beleza. Tá aí a alma. Tá abrindo o portal aí atrás. Bom. Ó. Ó. a gente conseguiu 100 desses negócios, isso aqui é a nossa moeda agora esses bichinhos, esses bichinhos seguem a gente, não sei porque mas é bonitinho agora sim, chegamos no cemitério perdido que é a primeira área do jogo, pra valer e a gente vai tentar meio que ir o mais rápido possível é legal, olha lá, o bicho que deu uma pancada na gente só de olho roubou nossa alma, complicou nossa vida é bom explorar bem, tem muita coisa pra todos os lados tive uma semente de vida, planti um vaso e a gente recupera a vida é exatamente isso que está escrito precisamente com essas exatas palavras esse jogo ele está saindo, 50 reais então o que a gente espera dele é que seja longo, que seja longo o jogo pra custar isso, precisa ser longo aqui a gente já encontra uma primeira fechadura as palavras me fogem, a gente encontra aqui também uma esfera é uma massa de energia de almas com essas almas a gente vai fazer compras depois melhorar nossos atributos, nossa vida ficar mais fortão aqui tem uma porta que a gente volta lá pra base pode fazer compras corvinho, estou sentindo uma grande presença de energia vem cá trocar essas almas só que a gente não tem o suficiente a gente precisa de 400 no mínimo a gente voltou aqui nós temos mais um portal não sei como abrir isso talvez a gente não tenha as ferramentas necessárias ainda aqui tem um menininho ali tem um, provavelmente, um corta caminho mais pra frente ele não toma dano de queda ainda bem a cada pancada você abastece aí o seu arco algumas áreas são necessárias você derrotar todos os inimigos pra ela abrir provavelmente era necessário alguma coisa já aparecem os meus inimigos um pouco mais complexos complexos vamos a primeira chave primeiro corta caminho também sucesso absoluto como ele é próximo é tudo ficando um miolo aqui a nossa primeira área estímulos querendo ser derrotados tomando tudo bem, não tem problema não é um jogo igual você morre e volta pro começo precisa se preocupar em tomar dano o importante é tentar concluir isso morte o japonês deve ser legal a letra canji né vendo como a vida ficou mais fácil você usa o portal aí de save os inimigos também dão dano uns aos outros isso que é legal pelo menos eu acho você pode usar um contra o outro prontinho feito um pedacinho a gente pode vir aqui não pode não deixa pra lá uma vez feita a área você não precisa refazer se morrer se morrer tudo tá certinho vamos lá parece ter um elevador só que não funciona aqui a gente encontra tipo o NPC mais doido do jogo que eu vi até agora ah um save o meu tempo nesse mundo acabou aí o que ele quer dizer com isso você precisa save a alma dele mas quando você bate ele fala não você é fraco infelizmente vivo aí você tenta outros ataques mas não dá certo provavelmente pro final do jogo você deve conseguir atacar ele resolver o problema dele e o seu deixa a gente passar a gente ainda tem muito a percorrer até eu chegar no chefe na continuação da historinha pretendo fazer uma gameplay pelo menos mais ou menos completa aqui ó olha só que partezinha escondidinha a música é agradável deixamos mais uma esfera do dragão e só vamos aqui tem uma uma catedral um templo essa estatura simples tem uma gêmea um segredo está escondido aqui interessante nós falhamos aqui vamos continuar pela esquerda tem umas placas instruindo aqui onde o corvão passou nós olhando a gente passou ali embaixo e a gente já tem mais uma alavanca e corta caminho está vendo a porta é bem aqui vamos fazer o seguinte vamos lá o templo para você comprar o upgrade com dano um pouco mais forte ou não vamos ver se tem algo mais legal poxa você perdeu sua alma designada e complicou meu chapo os últimos anos tem sido tranquilos são avanços da medicina ou coisa assim imagina o maior tédio precisamos de uma nova peste senão iremos a falência credo cara não fala isso ah não você perdeu sua alma designada era exatamente isso que não queríamos que acontecesse bem pode ir lá e não venha para cá até ter encontrado bem vindo ao repositório de alma gostaria de expandir suas habilidades de combate sim velocidade magia destreza atacar com mais rapidez e precisão ou força vocês sabem a gente gosta de investir tudo em força personagem mais bruto possível vamos voltar para lá a gente já se aproxima tomara talvez a gente se aproxima do do chefe da conclusão do nosso vídeo de hoje vamos ver as escadinhas é muito bonitinho esse jogo eu fiquei bastante interessado quando saiu o trailer agora olha só que legal para cá continuação certo mas olha só que interessante está vendo uma área totalmente escondida tem muito tem muito tem muitos puzzles bastante explorável provavelmente é possível retornar santuário antigo oferece um fragmento de cristal de vitalidade colete quadro para expandir o limite da sua vitalidade beleza pegamos aí um fragmento nada acontece porque precisa de quatro ficou muito bom minha opinião ficou muito bom nosso personagem não ficou muito forte como eu imaginei que ficaria uma pena que não é toda a área que dá para pular se por acaso você não derrotou os inimigos eles vão te perseguir tá é importante derrotar o máximo que der aqui tem mais um negócio de plantar a semente a gente tem a semente vamos plantá-la mais uma área de inimigos tem um inimigo novo mago tomamos então vamos de novo com calma para dar certo eu devia ter investido na velocidade se eu soubesse que ele não ficaria tão forte nossa toma vamos conseguimos acertar ele mais uma vez tomara que seja o último porque a gente não tem mais HP não é o último ele cai que legal era o último inimigo feito realmente era o último inimigo a gente descobriu porque usando ataque carregado a gente consegue evitar legal né mais um corta-canal se tiver a flor por perto também opa algo aconteceu algo está acontecendo chefão é isso aí catedral parece guardião da porta tá nós tomamos nossa olha a chance que a gente consiga fazer isso eu diria que é zero mas de volta o chefe tem tipo um ataque carregado tá com cara de laser nossa tudo treme agora tem até que dá para atacar agora tem bombas e laser Que bom Basicamente você acerta ali umas vezes para ele for atacar, se distancia E usa o arco, ué? Tranquilo? Mentira, falar tranquilo, mas eu trabalho Tem que aprender todos os padrões para conseguir ser bem sucedido Apertemos aqui Eu acho que mais para frente a gente vai pegar uma flecha incendiária Ativamos um elevador? Não, não ativamos não É um enfeite? Será isso? Eu duvido Será que ele quebra paredes? Não Deve ter outra forma Não vamos plantar mais nada Vamos para cá Olha o corvo Nossa alma, ele roubou a nossa alma Bonito, né? Ah, olá jovem Me desculpe pelo cascudo, mas eu precisava daquela alma Sabe, já fui ceifador assim como você, mas anos atrás minha alma designada fugiu da captura Foram necessários muitos meses para descobri-la neste local Ao chegar descobri que ela tinha, de certa forma, passado por essa porta Inconcebível Sabe onde estamos, jovem? A porta da morte Que é o nome do jogo Death's Doors Death's Door O fim da linha de toda a vida Eu pensava que fosse só uma lenda Como você sabe, todas as portas são energizadas pelas almas Talvez com uma quantidade monumental de energia E até mesmo para abrir essa aqui Infelizmente a alma que eu roubei de você não foi suficiente Crei que nossos destinos estejam interligados agora, jovem Agora sua tarefa não foi concluída, sua morte se tornou algo inevitável Sem a alma que agora reside atrás dessa porta, você está preso assim como eu Ainda assim, a sorte pode sorrir para nós Essas terras malditas ficam cultas para os ceifadores De certa forma, entocadas pelas leis da natureza As criaturas aqui conseguem viver muito além de sua longevidade Ficando ainda maiores e mais poderosas Com esses três seres nessas ilhas, energia da alma combinada Poderia nos permitir abrir essa porta A norte, vive uma bruxa velha obcecada em escapar das garras da morte Além da floresta ao leste, um rei autoproclamado Governa nas ruínas de uma catedral inundada E acima da montanha oeste, vive uma fera de incontáveis anos Primitiva e terrível, sem desejos e impulsos Sinto muitíssimo por ter colocado você nessa, jovem Mas com a idade avançada, meu corpo está cansado O seu caminho é só seu agora Aventure-se por essas terras e seife as almas gigantes Eu escolho a inércia e sofro o mesmo destino de um velho touro como eu Muito bem, está aí a apresentação de Death's Door Jogo bem divertido, né? E não sei se eu farei gameplay completo Eu fiz do Titan Souls, gostei bastante Não achei tão difícil quanto me disseram que era É, dá um nervo, né? Dá um nervoso, claro Mas, dá um tanto quanto imaginei E assim, se eu não parar, se eu não encerrar o vídeo Isso aqui ó, não tem fim, minha mão não para Quer jogar isso aqui até o fim Mas vamos parar Vocês gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal Dá uma olhada em nossos vídeos A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações Esse é um jogo indie Comenta quanto? Caro, né? Deixa no wishlist De promoção Vai ser legal Ou acompanha nosso gameplay Veja se vale a pena Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta da lenda E fica assim, até o próximo vídeo Viva a amizade